Como é que pode, mamãe, a manininha assim desse jeito, meu Deus? Banquinho, ô banquinho, você gosta de mim? Fala comigo, banquinho. Você gosta de mamãe? Banquinho, você gosta de mamãe? Fala, eu! Fala, banquinho. Você gosta de mamãe? Você gosta de mim? Gosta de mim? Gosta de mim? Gosta não? Você gosta muito, muito? Gosta muito, muito? Como é que é esse, amor? Banquinho, você gosta muito? Gosta muito!